Música Santo Homé das Letras está localizado no alto de uma montanha de quartzo, onde a água toca sobre a pedra e a vida nasce. É uma cidade rica em atrativos naturais, esportivos e culturais, privilegiada por estar entre montanhas sagradas e o local permite a visão para os intensos vales verdes. Nos arredores da cidade também é possível realizar caminhadas em trilhas ecológicas, desfrutando da vitalidade de cachoeiras, conhecer magníficas grutas, lendas e ainda percorrer roteiros de mistérios e aventuras. Agora estou ao lado da Praça Barão de Alfenas, aqui em Santo Homé das Letras, e vou levar você para conhecer uma empresa que realiza o seu sonho de conhecer as maravilhas de Santo Homé das Letras. Vamos? É isso aí galera, agora estou ao lado de Mauro, o representante da Brasilian Tour, que vai nos explicar melhor como funcionam os roteiros realizados aqui em Santo Homé das Letras. Tudo bem Mauro? Como funcionam os passeios e pacotes realizados aqui pela Brasilian Tour? A Brasilian Tour tem todos os passeios turísticos para que você conheça a nossa linda cidade. Começa por rota de Cachoeiras, Flávio, Eubiose, Paraíso e Véu de Noiva. E vamos para Sobradinho, onde é o nosso maior polo turístico, que é Gruta de Sobradinho, Poço das Esmeraldas. Existem outros pontos também mais visitados pelos turistas aqui em Santo Homé? Sim, temos os Portais das Dimensões, que são o turismo esotérico, temos grutas e cavernas também. Ok. Ô Mauro, se o turista quiser entrar em contato e contactar vocês, ele entra em contato por onde? Pelo News Portal Santo Homé, também temos uma página no Facebook e o que estão aparecendo no seu vídeo. Agora que você sabe como conhecer Santo Homé aos olhos de Brasilian Tour, vem pra cá. É isso aí galera, eu sou o Rodrigo Pessoa e a grande e melhor notícia é que durante toda a programação do Pôr do Rock, eu estarei apresentando e levando você para conhecer pontos turísticos aqui de Santo Homé. Venham comigo no próximo bloco, até mais. Cada edição do programa Pôr do Rock, nós estaremos apresentando atrativos turísticos da cidade. Olha que legal. E agora vamos com imagens ao vivo do repórter Rodrigo, que encontra-se um dos atrativos turísticos da cidade. Olá, Edi galera do Pôr do Rock, eu estou aqui na Gruta de Santo Homé das Letras, um dos lugares mais visitados pelos turistas. Vamos dar uma olhadinha? Vou levar você agora para conhecer a parte superior da gruta. Vem comigo? É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. E fica para o próximo convite, um atrativo novo aqui em Santo Homé, aqui no Pôr do Rock. É com você, Edi.